Não, né? Não sei. Só que eu vou, olha aí, tem mais chance que ganhar, né? Pois então, tá feliz, mano? Muito feliz que a gente vota, né? É o time do feliz, né? Pois é, vamos lá. É o time da Piste. Vamos lá, só um palmo de mano. Aí, o Anderson Rodrigues, que foi o ganhador do carro. A lote lá contemplada, mas quais são os dois? Muito feliz. Mora lá no bairro Ponte, o Anderson. Merece, não está necessário. E aí, a gente vai colocar a bateria, a gente vai colocar o computador, né? Ele já falou que é o computador, não é isso? E reforma de acessão. Acho que ele tinha que não ter um problema. Ele não vai ficar com o bem, mas vai usar o fluido. Não é isso? Vai inventar. Vai inventar. Vai inventar. Vai inventar.